Diferente dos anos anteriores, a novena Nossa Senhora Auxiliadora será transmitida pela internet. De acordo com o Parco Padre Carlos, tudo está sendo feito em conjunto com as medidas de combate ao coronavírus. Mas a fé deve estar entre os fiéis mesmo em casa. São Padre Pio de Petretina disse assim que não tem pandemia nem dificuldade que resista a intercessão de Nossa Senhora. E é pensando nisso, e ainda mais por considerarmos e festejarmos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que auxilia-nos, que possamos viver bem esse tempo e durante a novena, rezando juntos, haveremos de passar por esse tempo difícil. As celebrações acontecerão todos os dias às sete da noite, exceto no sábado 23 de maio, que será às cinco e meia da tarde, com transmissão ao vivo pela PUC-TV. No domingo 17, acontece a única celebração com a presença de fiéis na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Vila Nova. Todas as missas serão transmitidas pelas redes sociais, Facebook, Catedral de Goiânia, Instagram, Catedral GO e YouTube, Catedral Metropolitana de Goiânia. Contamos com a participação e principalmente com você para que estejam unidos conosco. Nesse 14 de maio, o mundo inteiro estará em oração pela debelação do coronavírus. Será um dia de jejum e convocação ao Deus Criador pela humanidade atingida pela pandemia. A iniciativa, a qual o Papa Francisco também aderiu, é promovida pelo Alto Comitê da Fraternidade Humana. Neste vídeo, o Papa conclama todos os países e credos religiosos a se unirem neste momento. O próximo 14 de maio, os creadores de todas as religiosas se unirem espiritualmente em uma jornada de pregânia, de descanso e de caridade, para implorar a Deus de ajudar a humanidade a superar a pandemia do coronavírus. O próximo 14 de maio, os creadores de todas as religiosas se unirem espiritualmente em uma jornada de pregânia.